Bom dia, com alegria, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Vem, 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 vem junto comigo, dá aquele abraço no seu amigo de todos os dias. Bom dia, Sandro Pires! Obrigado a toda a família que nos assiste neste momento, aqui no primeiro Impacto Interior, o Homem da Ripada, isso mesmo, tamo junto. Vamos até o meio-dia hoje, segundo ano aqui pelo SBT Interior, a notícia que pede passagem e eu agradeço a sua companhia nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, uma semana para o Natal. Hoje dia do museólogo e também dia internacional dos migrantes. Vem junto comigo porque a notícia está no ar. Você que está almoçando, você que vai almoçar um pouquinho mais tarde, já almoçou, está fazendo o quilo, esteja junto com a gente. A gente abre o primeiro Impacto Interior de hoje falando dos estragos do Vendaval, da tempestade de ontem aqui em São José do Rio Preto. Uma igreja no bairro Redentora foi interditada devido aos estragos. Melissa Alcântara está no local e traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Melissa! Oi, Sandro! Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, realmente um cenário desolador e eu já vou começar explicando que a gente está aqui sem capacete porque estamos bem embaixo de um arco. Será que o Silvinho consegue mostrar esse arco? Que nos protege aqui de qualquer perigo. O coronel da Defesa Civil está aqui com a gente. Então, diz que nesse local a gente está seguro, mas não pode avançar ali onde ficam os fiéis, onde fica o público da igreja, porque realmente foi tudo destruído, viu, Sandro? O telhado aqui praticamente ficou todo esburacado, cheio de falhas, o madeiramento todo comprometido e por essa situação a igreja foi completamente interditada, agora todo o trabalho de avaliação com relação à estrutura, com relação ao telhado, mas por enquanto ela fica então interditada por conta dessas fortes rajadas de vento na tarde de ontem aqui em São José do Rio Preto. Uma chuva que chegou de repente, foi rápida, mas que fez aí realmente muitos estragos, principalmente aqui nessa região da cidade. A gente observa aí o que restou aqui na igreja, toda a sujeira, os pedaços de telha, era por volta de 5 horas da tarde, um horário próximo aí do horário da missa, graças a Deus, não foi no horário da missa, então por isso não teve nenhum ferido. Do mais o padre Jarbas, que é o pároco aqui, o responsável pela igreja, ele estava me contando que duas pessoas tinham acabado de chegar aqui na igreja para começar aí os preparativos para a missa e essas duas pessoas foram surpreendidas por essa ventania, não é padre? Conta para a gente o que aconteceu, bom dia. Bom dia. O Fábio, que é tecladista, também é professor do Ibius, e a sacristã, a Nalva e de Nalva, eles estavam chegando para preparar, para abrir a igreja, para preparar a parte de canto. Quando eles entraram na igreja e escutaram esse barulho, foram correndo para a sacristia para se proteger, porque a sacristia está debaixo de uma laje que foi construída exatamente nesse espaço grande aqui do presbitério, o padre Chico aproveitou o espaço para fazer lá. Então eles correram para se proteger, mal chegaram debaixo da laje lá da sacristia, desabou a chuva, né? Não sei, parece que não caiu granizo nenhum, mas a ventania fez isso que vocês já viram aí no telhado geral, né? E aqui no presbitério, debaixo de uma estrutura também que é posterior, o próprio corpo da igreja, o vento fez um estrago aí também. E o senhor estava me dizendo que eles tiveram ali dificuldade para abrir a porta por conta da ventania, o vento impedia que eles conseguissem entrar. Imagina o sofô. Porque o vento vinha de lá para cá e exatamente a porta abriu daqui para lá, né? Eles ficaram tanto com medo porque barulho aqui, vento de lá, escapar de que jeito? Até que conseguiram entrar na sacristia e escaparam do perigo. E padre, quando o senhor entrou aqui na igreja e viu todo esse cenário, eu acompanhei aqui agora de manhã alguns fiéis que chegaram bastante emocionados, bastante abalados, já querendo ajudar para o senhor como foi. Então, eu cheguei aqui depois, muita gente já tinha chegado antes de mim, né? Eu cheguei aqui, fui atender outras pessoas lá embaixo, eu já cheguei aqui e ainda estava caindo água, né? A chuva que caiu encheu essa parte da frente de água, porque esqueceram de abrir o ralo lá. E eu fiquei, assim, não fiquei com medo de nada, nem perdi a calma, porque a natureza tem suas leis e sua sabedoria, né? A gente, por mais que a gente queira controlar, pelo contrário, a gente tem que entendê-la, né? E eu acho que a gente pode tirar disso tudo, porque aí eu vi a Santinha aí, que estava sendo o sinal de preparação do Natal, a Maria ainda grávida e não caiu nada sobre ela, nem respingou água. Eu achei isso um sinal bonito de uma situação em que grávida para chegar um menino, toda mãe fica angustiada, passa por dores. Mas depois que a criança nasce, é uma beleza, uma alegria. Assim, nós estamos esperando que, depois de tudo isso, haja um nascimento novo e uma igreja nova também. Tá certo. Pode falar, Sandro. Estou te ouvindo. Eu, na hora aí, por volta das 5 horas da tarde, eu estava num shopping aqui em São José do Rio Preto, a gente viu o tempo fechar, se formou, né? No horizonte aí, aquelas nuvens pretas, realmente, e você vê, não é porque a gente está falando de igreja, não, mas Deus protegeu a todos, porque se fosse um pouquinho mais tarde, teria muita gente aí dentro da igreja. Já tem um cálculo do prejuízo ou ainda não? Olha, Sandro, é a partir de um milhão de reais, isso levando em consideração só o telhado, sem saber aí do comprometimento com relação a outras estruturas. E eu vou aproveitar aqui o Coronel Lamim, até para explicar para a gente porque essa decisão da defesa civil de interditar todo o prédio, o Coronel traz para a gente aí o que aconteceu aqui depois dessa tempestade. Bom dia. Bom dia. Bom, o cenário é muito triste mesmo, né? O padre Jarbas já disse e enfatizou. Aconteceu, mas nós vimos um fenômeno acontecer em Rio Preto ontem, né? Como muito tempo não acontecia, a tempestade, o problema não foi a chuva, porque nós aferimos, a precipitação deu 17 milímetros, que é uma chuva razoável, muito tranquila. Mas o problema foram as rajadas de vento que se seguiram após a chuva e causou esse estrago todo, ontem nós estivemos aqui, né, fazendo uma vistoria preliminar. De imediato já constatamos que havia a necessidade para a segurança, né, dos fiéis, que estavam até chegando para a missa. Então interditamos, embora não tenha sido todo o telhado comprometido, mas a parte que comprometeu, há riscos ainda, né? Porque há muito material de madeira, telhas penduradas, que são riscos que podem cair a qualquer momento. Então, a Defesa Civil interditou, estamos aqui desde a manhã, né, das 7 horas da manhã, enquanto o prefeito Edinho também esteve aqui, prestando a solidariedade aos padres, né, e todos os fiéis obreiros que estavam participando dessa reunião, para ver as medidas, né, os procedimentos a partir, então, para haver uma liberação, um termo de desinterdição da Defesa Civil. Coronel, nossa equipe ainda vai circular por alguns pontos aqui de São José do Rio Preto, mais o que o senhor pode falar do ocorrido ontem pela cidade? Bom, em primeiro lugar, eu quero falar, né, para os seus ouvintes, né, os seus seguidores aí da Band, que não houve, do SBT, desculpa, que não houve vítimas, né, não houve registro de vítimas. Isso é uma grande coisa, né, mas foram, assim, danos materiais com quedas de muros, de residência, muitas árvores caíram, né, na via pública, as equipes de emergência dos bombeiros, da própria Secretaria de Serviços Gerais, e também muitos fios elétricos, né, caíram por conta dessas árvores. Então, desde ontem, as equipes também da Companhia de Energia estão atuando com um trabalho duro, pesado também, para restaurar esse serviço essencial. Tá ok, Coronel, muito obrigada, viu, pelas suas explicações. E daqui a pouquinho a gente volta, então, Sandro, mostrando outro ponto aqui da cidade. É esse o nosso trabalho, o primeiro impacto interior, né, sendo realizado aqui em São José do Rio Preto. Estamos do estúdio do SBT Interior, em São José do Rio Preto, mostrando tudo o que acontece aqui na cidade e na região. Daqui a pouquinho, a Melissa, então, sai aí da Igreja Redentora e segue para outros pontos da cidade, porque, de acordo com informações colhidas pela nossa equipe, por conta da queda de árvores, vento muito forte, cerca de 25 mil pessoas ficaram sem energia durante um período ontem com essa tempestade. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes. Mas todo dia, que faz muito calor, eu fico assustado, porque costumeiramente aqui em São José do Rio Preto tem esse tipo de tempestade com vento forte e aí esses estragos causados. Muito obrigado, Melissa Alcântara. A informação está no ar aqui no primeiro impacto interior. Muito obrigado você que está chegando agora para almoçar, está aí no refeitório da empresa, está no restaurante. Estamos juntos porque a notícia pede passagem aqui no SBT Interior. Em Presidente Prudente, uma chuva forte na tarde de domingo provocou vários estragos também. Você está vendo aí Defesa Civil nas ruas, árvores caídas. Segundo a Estação Meteorológica da Unesp, choveu cerca de 37 milímetros. A Defesa Civil atendeu mais de 20 ocorrências. Teve queda de diversas árvores em bairros na zona oeste da cidade. No Parque Cedral, a força do vento danificou parte da estrutura do estacionamento desse supermercado. Como você está vendo aí, o alambrado ficou destruído. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O vento que passou varrendo aqui a nossa região. Não só em São José do Rio Preto, provocando estragos também em Presidente Prudente. E olha, neste momento, atenção, mudando agora o assunto, neste momento, bombeiros fazem buscas por um homem de 33 anos, filho do dono de um hotel fazenda em Mirandópolis e também gerente do local. Segundo a polícia, ele saiu de barco por volta das 5h30 da tarde com quatro hóspedes, mas o barco começou a afundar no rio Tietê. Um dos hóspedes, que usava colete salva-vidas, conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda. Os outros três hóspedes também conseguiram se salvar, mas o filho do dono do hotel está desaparecido. Momento de tensão, momento de expectativa. As testemunhas disseram que antes mesmo do barco afundar, ele disse que tentaria se agarrar a uma árvore e pulou do barco, mas até agora não foi encontrado. Nossa equipe está em contato com as autoridades, com o corpo de bombeiros, com os resgatistas no local e em qualquer momento a gente pode trazer novas informações, pedir adeus para que esse rapaz tenha conseguido chegar até uma árvore, até a margem aí do rio, que é bastante extensa, e agora o objetivo é procurá-lo, tá bom? A qualquer momento a gente traz mais informações. 11 horas, 12 minutos, você sempre junto com a gente, hein? Já se acostumou? Estou aqui no SBT Interior com o primeiro impacto interior. A notícia em destaque de São José do Rio Preto e toda a nossa região. Ex-policial militar. É investigado por agressão à mulher. Lucas Piccolo com o destaque da notícia. Sandro, nós conseguimos acesso ao vídeo em que claramente esse homem, esse ex-policial militar, agride. A mulher, ela fica totalmente desnorteada, inclusive chega a cair no chão, no meio do asfalto, e ele continua agredindo, mesmo assim ameaçou ela de morte, inclusive. Já já eu trago todos os detalhes desse caso que segue sendo investigado. Que absurdo! Você viu as imagens ali? É um espancamento! Que covardia! Daqui a pouquinho o Lucas trazendo esta notícia pra gente, tá bom? E olha a Câmara de Araçatuba, Câmara de Vereadores, fez uma sessão extraordinária hoje pela manhã e foi marcada por muita polêmica. Teve bate-boca lá, a presença da GCM, a votação estava, né, entre a votação lá, estava uma mudança nos salários comissionados, aqueles que têm cargos indicados pelos vereadores. O Joca Maluli acompanhou tudo ao vivo e tem as informações pra gente. Joca, bom dia! Bom dia, Sandro, bom dia aos nossos telespectadores. Estamos aqui na Câmara dos Vereadores de Araçatuba, onde nós acompanhamos essa sessão, né, a segunda sessão legislativa extraordinária, que começou hoje às nove da manhã, com uma grande presença da população, da imprensa, de membros da sociedade civil, todos aqui participando pra acompanhar de perto. Lembrando que essa convocação, Sandro, ela foi feita na sexta-feira à tarde, numa publicação com sete itens que entrariam na pauta do dia dessa sessão extraordinária. Que significa o quê? Não era uma sessão planejada e entrou em caráter aí de última hora, né, foi convocado na sexta pra ser votado na segunda. O que já causou muita repercussão, por quê? Ficou um texto um pouco obscuro. O negrito ali do texto, da parte principal, que era com relação aos salários, dava a entender que ia ser votado alguma coisa com relação à aposentadoria. E depois, sim, falava da questão da correção do salário desses cargos comissionados. Então, a sessão começou, teoricamente, seguiria uma ordem de sete assuntos e o assunto mais polêmico e mais quente era, com certeza, com relação a esses salários, que seria o último. Então, já começou quente por quê? A mesa diretora quis trazer esse último assunto pra primeiro, por uma razão óbvia. Tinha muita gente aqui, muita manifestação popular e eles sabiam que ia ser bastante conturbada a sessão toda. Então, o que foi feito? Vamos passar o assunto mais difícil pra primeiro assunto da pauta. E aí, pronto, a sessão já começou quente, cheia de tumulto. A gente vai chamar agora aqui um trecho que mostra, inclusive, vereador alterado com a população. Teve um professor da rede pública aqui de Arasatuba que veio fazer sua manifestação, acabou se jogando no chão e eu vou mostrar pra vocês e a gente já volta pra detalhar um pouquinho mais sobre essa sessão tão importante e quente aqui na sessão dos vereadores de Arasatuba na manhã de hoje. Sandro. Silêncio, por favor. Se não, vou ter que pedir pra retirar. Vocês que estão fazendo sacanagem aqui, rapaz. Ó, por favor, guarda, guarda, por favor, retira a pessoa aqui. Por favor. Tá tumultuando a sessão. Eu peço que se retire aí, o senhor que tá tumultuando, está descumprindo o regimento interno. Por favor, queira se retirar. Bom, como a gente pode acompanhar, você viu, né? Eu já acompanhei, nós já acompanhamos outras sessões, eu nunca vi um efetivo tão grande da Guarda Civil Municipal, obviamente, pra dar segurança pras pessoas, mas depois dessa cena, inclusive, ficou difícil acompanhar, porque todo esse corredor aqui, ó, foi tomado por um batalhão mesmo da Guarda Civil. A princípio, não seria pra coagir, era pra manter a ordem, mas sem sombra de dúvidas, essa enorme presença acabou, sim, dando uma sensação de que as pessoas deveriam pensar duas vezes antes de falar. Agora, sobre o projeto, Sandro, o importante dele é o seguinte, é um projeto que fala sobre o salário de diversos servidores aqui da Câmara, desde diretor de finanças, administrativo, diretor de redes sociais, e o que causou comoção e essa reação da população, porque eles são salários de 17 até quase 22 mil reais. Só que o ponto é que as pessoas, esses servidores já recebem esses valores, recebem por meio de gratificação, inclusive teve uma votação recentemente aqui na Câmara que aprovou, mas o Ministério Público derrubou, ele entendeu que não estava correta a forma do projeto e agora voltou esse projeto pra fazer essa correção. Segundo alguns vereadores que a gente conversou, se não fosse aprovado, essas pessoas já recebem e passariam a receber menos de um terço do que estão recebendo, então causou muita repercussão realmente, que são valores enormes, super salários, mas que de uma certa forma quem defende, defende que essas pessoas já recebem e estava só fazendo uma correção de salários, Sandro. Correto, a gente vai ficar acompanhando, é lógico que a população tem o direito de reclamar, de colocar a sua opinião, né? Tomara que o andamento seja mais tranquilo aí e que seja o melhor pra população, né? E que saibam aí gerir bem o dinheiro público. Muito obrigado, Joaquim. A gente vai fazer o nosso WhatsApp, é o 17981278656. E aí, pega o celular aí, manda uma foto pra gente, mande uma mensagem, só que você também pode mandar sugestão de reportagem, um flagrante. Fez algum flagrante? Chegou até o seu celular? Manda aqui pra gente com informações básicas e depois a nossa equipe vai atrás, né? Pra apurar certinho. Tem uma reclamação aí de bairro, algo que esteja acontecendo na sua cidade? Filma lá com o celular deitadinho. Manda a boca no trombone. Desce a ripada mesmo. Vamos apontar lá qual é o problema e cobrar as autoridades. Porque este é o canal de comunicação entre a população e aqui o nosso primeiro impacto em interiores. Se as autoridades não derem conta do problema, ó, eu desço a ripada, meu amigo. Vamos lá, vamos sempre junto, viu? Olha, nós vamos por um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. É só pra dar um respiro aqui. 11h19, nós vamos falar sobre um dos bandidos que foi baleado pelo comparsa, durante uma tentativa de assalto a uma empresa aqui no Jockey Club em São José do Rio Preto. E morreu. Daqui a pouquinho mais informações pra vocês. Até já. 11h22, que bom que você continua com a gente aqui no primeiro Impacto Interior. Vocês lembram daquela tentativa de assalto em uma metalúrgica? Lá na estância, qual o nome da estância? Você fica perto do Jockey Club, né? Bairro conhecido aqui, bairro inclusive de muitas chacras, mas tem alguns comércios, algumas indústrias, né? Dois homens foram lá pra assaltar o empresário e a mãe dele que estavam chegando de caminhonete com o dinheiro que haviam sacado do posto bancário, né? E um deles, na hora da confusão lá, um deles acabou baleando o outro. Este acabou morrendo, nós temos as informações agora, que é a nossa repórter que tá aí posicionada, Joyce Cremonese, traz todos os detalhes pra gente. Joyce, bom dia. Bom dia, Sandro, ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente, é isso mesmo. Esse homem permaneceu internado aqui no hospital de base por quatro dias sob escolta policial. Ele acabou sendo ferido, Sandro, ele levou um tiro nas costas e um tiro também na coxa. E além disso, né, ele ali durante toda a confusão, ele tentou fugir logo depois que recebeu aí os tiros, né, que foi atingido, ele tentou fugir, mas funcionários dessa metalúrgica conseguiram deter esse homem. Ele também acabou ali sendo agredido e depois, então, de passar por tratamento aqui no hospital de base, foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos, viu, Sandro? Toda essa história ainda continua em investigação, já que, como você disse, né, eles chegaram no exato momento em que mãe e filho estavam entrando na empresa com uma lote de dinheiro. Então, há aí a suspeita de que pessoas possam, mais pessoas estejam envolvidas nesse caso, que continuem em investigação. E o outro criminoso de 55 anos, que foi aí quem estava armado, permanece internado aqui no hospital de base, viu, Sandro? É, esse caso foi de grande repercussão, até porque teve a reação, né, do empresário, do pai dele, de outros funcionários que se juntaram. E se não fosse esse rapaz aí, que foi baleado e morreu, né, seria o empresário ou alguém lá, algum funcionário, alguém da família que seria baleado, porque esses bandidos, eles vão para o tudo ou nada. Agora, essa história realmente tem que ser apurada pela polícia, provavelmente tem mais gente envolvida, porque eles não têm bola de cristal, né? Sabiam que mãe e filho estavam chegando com uma lote aí na empresa. A gente continua acompanhando, muito obrigado, Joyce Cremonese, com as informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior. E você sempre juntinho com a gente, tá bom? Cola na gente, que você fica muito bem informado, enquanto a concorrência sente a pancada da ripada, você está por dentro da informação da nossa região. Olha, ainda hoje, em Santo Anastácio, um ex-prefeito da cidade, 89 anos, reagiu a um assalto e colocou os bandidos para correr. Você está vendo as imagens do circuito de segurança aí. Houve troca de tiros daqui a pouquinho. A informação completa. Corajoso, tio, hein? Corajoso. É lógico que toda a reação é bastante preocupante. Autoridades falam, não, não reaja. Mas é o seguinte, nesse caso, os bandidos vieram armados. Quer dizer, se ele não fizesse isso, ele agora estaria morto. A gente estaria dando essa informação. Daqui a pouquinho, mais informações sobre esse caso, tá bom? Olha, mais uma agressão contra a mulher. Agressão, espancamento, na minha visão. O que aconteceu aí? Ameaça, né? A mulher de 34 anos, né? Esse caso foi registrado aqui na região. Aconteceu em Presidente Prudente, suspeito pela agressão. Pelo espancamento, é um ex-policial militar. Nós vamos ao vivo agora com o nosso repórter Lucas Piccolo, que tem todos os detalhes, todos os detalhes, aliás, essa agressão aí repercutiu muito nas redes sociais no final de semana. Muitos comentários, pessoas revoltadas, né, Lucas? Bom dia. Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, um vídeo que teve muita repercussão aí no final de semana, principalmente na cidade de Presidente Prudente. Nós tivemos acesso, claro, a esse vídeo. Vamos passar aí pro nosso público ficar por dentro desse caso. No boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que já encontraram a vítima caída, ferida no meio do asfalto, alegando que tinha sido agredida, então, por um ex-policial militar. Ela foi encaminhada até uma unidade de pronto atendimento na zona norte da cidade de Presidente Prudente, onde passou por atendimentos médicos ali pra conter esses ferimentos, claro, e depois foi encaminhada pra delegacia. Chegando na delegacia, então, ela disse à polícia que estava em um bar a uma hora da manhã do sábado, dia 16 de dezembro, quando foi agredida por esse homem com murros, chutes e socos no corpo inteiro. A gente consegue ver no vídeo, inclusive, que esse homem, né, o agressor, não tem limite. Onde vai acertando a porrada ali, ele vai continuando, acerta o corpo inteiro da mulher. Ainda, segundo ela, ele disse a ela durante o momento da agressão que caso ela registrasse um boletim de ocorrência, ele a mataria. O boletim de ocorrência foi registrado, a Polícia Civil solicitou ao Instituto Médico Legal, ao IML, um exame de corpo de delito na vítima. E, olha, contra as imagens não há argumentos. A gente vê ali o sujeito que deve ter quase dois metros de altura, além de ser homem, né, batendo numa mulher, o sujeito, né, você viu o tamanho do sujeito. O porte físico dele poderia ter matado a mulher com um soco. E, como você disse, foram vários socos, realmente, agredindo a mulher ali no rosto. Que coisa absurda. A gente continua acompanhando esse caso. O sujeito, então, por enquanto, está nas ruas. Você tem essa informação? Não foi preso? Como é que segue essa investigação, Lucas? Só pra gente finalizar. É, Sandro, esse sujeito, né, o agressor, ele está solto ainda. A polícia não está investigando o caso ainda. Inclusive, depois de registrar o boletim de ocorrência, essa mulher foi orientada que, caso ela queira, então, que esse caso seja investigado, ela deve comparecer até a central da Polícia Judiciária da cidade de Presidente Prudente com uma cópia do boletim de ocorrência pra ali, então, ela fazer o pedido para o início das investigações desse caso pelos crimes aí de ameaça e também de violência. Nós, inclusive, entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas até o momento do fechamento dessa reportagem ao vivo, nós não tivemos retorno, Sandro. Ó, atenção à autoridade aí de Presidente Prudente. Não precisa esperar a vítima ir lá com o boletim de ocorrência. As imagens estão aí. Tem que apurar, tem que identificar quem é essa pessoa, né? Independente. Então, quer dizer, se ela não for aí, o sujeito vai ficar livre aí, agredindo mulher e espancando desse jeito? Que coisa absurda, gente! A gente vai continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado, Lucas! Olha, covardia! Meu Deus do céu, hein? Dá revolta, não dá? Você de caso, senhora, senhora, vê um caso como esse? 11 horas, 29 minutos, vou chamar a sua participação. Vamos lá! Segundona é dia da gente agradecer a nossa audiência. Estamos aí entrando na nossa segunda semana do primeiro Impacto Interior. Thaís de Arassatuba. Alô, Arassatuba! Bom dia, Sandro! Parabéns pelo programa. Muito obrigado, viu? Se quiser mandar foto aqui o pessoal também, mensagem, pode participar com a gente. Que maravilha, tá bom? Tem mais mensagens daqui a pouquinho, o pessoal está preparando. Daqui a pouquinho eu coloco mais, tá bom? Intervalo comercial. Uma motociclista de 39 anos morreu após um acidente na rodovia o mero Severo Lins em Rancharia. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para vocês. 11 horas, 30 minutos, eu volto já. 11 horas, 33 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. A notícia que pede passagem, você enquanto almoça, a gente vai levando de bandeja o seu cadápio, né? E este é o prato principal. Primeiro Impacto Interior aqui pelo SBT Interior em Santo Anastácio, o ex-prefeito da cidade de 89 anos, vovô, reagiu a um assalto e colocou os bandidos para, ó, correr. É, pernas para aqui, te quero. Houve troca de tiros. Vamos voltar a falar com o Joca Maluli, né, para ele contar como é que foi esse caso aí, esteve alguém ferido, levaram alguma coisa. Joca, é contigo. Quase que uma cena de filme, né, Sandro? Quase inacreditável pensar que aconteceu isso e que ninguém ficou ferido. O ex-prefeito, né, já tem 89 anos, estava sentado ali na varanda de casa, uma casa com esse aspecto de casa tranquila do interior, né, com o muro baixo, grade baixa. Estava sentado ali naquela cadeira de varanda, a esposa dele também, uma senhora ali próxima dele. Tudo muito tranquilo quando, de repente, esses dois homens vêm caminhando, né, próximo da casa. Um deles já rende a esposa e o outro também pula o muro e acaba tentando render o ex-prefeito. Mas o ex-prefeito já estava ali na posse de uma arma, não sei se por saber que a casa dele está um pouco mais exposta ou se ele tinha algum tipo de ameaça, enfim, e ele já recebe com tiros esses dois criminosos. E aí foi uma troca intensa de tiros, segundo as informações que a nossa equipe apurou com familiares, ali na casa estavam o ex-prefeito, a esposa e uma neta que não aparece nas imagens do circuito fechado de televisão, mas que estava dentro da casa. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas o relato é de que tem mais de dez tiros ali na casa, né, do ex-prefeito. Então foi uma cena bastante impactante, ninguém ficou ferido, o prefeito, inclusive, teve que pagar fiança por porte ilegal de arma, apesar de ele estar com a arma ali, pelo visto, ele não tinha autorização para estar portando essa arma, mas no fim acabou sendo ali quase que um guerreiro, um vitorioso, mas é um ponto muito importante, porque assim, não se deve, né, reagir a esse tipo de assalto. Graças a Deus, deu tudo certo, ele acabou colocando os bandidos para correr, mas não é o que se recomenda, né, Osandro? É, agora é com a polícia, tem que estar a prender, porque eles não foram presos, né, tem que prender, de repente, pela imagem aí, identificar a população, ajudar também, denunciar, porque é a sensação de insegurança que foi até para as cidades menores. Conheço Santo Anastácio, uma cidade agradável, típica do interior, mas que infelizmente perde a sua tranquilidade, imagine só, você está sentado lá na área, né, e de repente dois bandidos armados chegam lá, colocam o revólver, né, apontado aí para a cabeça com neta, imagina só que desespero desta família, né, graças a Deus, nesse caso, né, ninguém ficou ferido, e eu falo, quando eu falo ninguém, ninguém da família, porque o bandido se tomasse o tiro, o problema é dele, ele procurou, agora a população não, está lá, né, está lá, tomando uma fresca, é algo absurdo, então ninguém da família acabou sendo ferido, né, agora, o Joca, o segundo caso de reação que a gente mostra aqui, em menos de uma semana, semana passada, a gente mostrou a reação de empresários, né, aqui na metalúrgica, aqui em São José do Rio Preto, agora tem esse caso também, lá de Santo Anastácio, a regra é nunca reagir, porque senão, né, infelizmente, os bandidos podem acabar tirando a nossa vida, né? É, exatamente isso, e para responder a sua pergunta, e poder dar uma orientação, né, mais precisa, embasada para os nossos telespectadores, eu estou aqui com o doutor José Roberto Sanches, advogado, especialista em segurança pública, doutor, obrigado por falar conosco, por dar esses esclarecimentos, o Sandro está ali no estúdio, é, confirmando, né, não se deve reagir, né, o que aconteceu ali foi uma exceção, a regra, é isso? Sim, bom dia, bom dia a todos, sim, certamente uma exceção, é, as estatísticas são um pouco vagas, mas em torno de 10 a 20% apenas, dos casos de reação, eles são bem sucedidos como esse, a maioria das vezes, aquele que sai para roubar, ele sai predisposto e preparado, inclusive, para uma reação das vítimas, e a vítima geralmente é pega de surpresa, por isso, essa inversão nas estatísticas, né, as vítimas geralmente se dão mal, nas reações, em casos de reação como esse. Então, o que fazer, né, é um absurdo a gente ter que ensinar as pessoas o que fazer em caso de um assalto, mas é a realidade, infelizmente, os números, né, de criminalidade são muito altos, então, o que fazer? É ficar quieto, tem que ter alguma interação, tem que obedecer, o celular, porque tem gente que tenta pegar o celular para chamar a polícia também, aí pode assustar os criminosos. Claro que cada caso é um caso, nesse daí, ele estava provavelmente, né, predisposto já a essa reação, e, felizmente, deu tudo certo, mas, por exemplo, no caso de roubos a veículos, a motocicletas, a orientação é não reagir, não acelerar bruscamente, no caso de cinto de segurança, carteira no bolso, dizer o que vai fazer com antecedência, dizer, olha, eu vou pegar a minha carteira, eu vou soltar o cinto, porque muitas vezes, aquele que rouba, o ladrão ali, ele está sob efeito de drogas, então ele vai ter uma reação brusca, e pode realmente atirar e causar uma fatalidade, então, nesses casos, é não olhar diretamente para o ladrão, e procurar manter a calma, porque, geralmente, a gente tem uma atitude instintiva de reagir, mas isso não é o mais adequado, é manter, procurar pelo menos manter a calma, porque a vida humana, certamente, vale muito mais que qualquer pessoa, e manter a leão. Perfeito, doutor, aí, Sandro, essa orientação, para os nossos telespectadores, manter a calma, fazer contato o mínimo possível, mas dar satisfação do que você está fazendo, para, infelizmente, para não acontecer uma tragédia, né? E a gente esperar das autoridades públicas, que investam mais em segurança pública, mais policiamento nas ruas, mais pessoas para investigar os casos, para correr atrás do bandido, colocar-os atrás das grades, e aí a justiça manter-os lá, porque a população já não aguenta mais, né? Esse senhor aí é das antigas, né? Imagina só, uma pessoa de 89 anos, tem que ficar lá para tomar uma fresca, tem que ficar armado, é um absurdo isso. Muito obrigado, Joca, pelos detalhes da informação, agradeço o doutor aí também, pelas dicas, 11h39, uma motociclista de 39 anos, morreu na noite de domingo, na rodovia Homero Severo Lins, em Rancharia, segundo a polícia rodoviária, um homem bateu, a moto que dirigia, em uma canaleta de água pluvial, e na sequência, tombou com impacto, ele foi encaminhado ao hospital de Rancharia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A perícia irá apontar as circunstâncias do acidente, lamentável, né? Mais um motociclista que acabou morrendo, e olha, teve o outro aqui em São José do Rio Preto, um homem de 42 anos, morreu no final de semana, de um acidente de trânsito, na região norte aqui de Rio Preto, segundo informações do boletim de ocorrência, um motociclista seguia de moto, pela avenida Osmani Soares Públio, quando, por motivos desconhecidos, bateu em um poste, perdeu o controle da moto, ainda não se sabe porquê. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para socorrer a vítima, mas devido à gravidade dos ferimentos, a pessoa acabou morrendo no local. As causas do acidente serão investigadas, para saber se tem um outro veículo envolvido, né? É difícil a gente fazer qualquer afirmação, mas os nossos sentimentos aos familiares, viu? E olha, um jovem de 19 anos foi assassinado enquanto saía de casa na região norte de Rio Preto. Ele saía de moto quando foi atingido por vários tiros. A Joyce Cremonese atualiza esse caso para a gente. Joyce, é com você. Pois é, Sandro, esse jovem aí de 19 anos, ele estava saindo de casa, inclusive, segundo o boletim de ocorrência, ele teria dito para o avô que ia dar uma volta de moto. E quando ele estava, então, tirando a moto ali da garagem, já no portão, então, aconteceu aí que parou um carro, segundo as informações, e que esse carro estaria ali estacionado já fazia uns 10 minutos, como se estivesse mesmo aguardando esse jovem sair de casa. E quando ele estava saindo, um homem desceu do carro, e aí, então, acabou alvejando esse jovem, o Guilherme Leonel Duarte, de apenas 19 anos. Esse crime foi no Jardim Etempe, aqui em São José do Rio Preto, por volta das 8 horas da noite, um horário ali para o domingo, né, Sandro, de movimento ainda. E fica aí, então, né, o que chama a nossa atenção, Sandro, é que é mais um jovem, de apenas 19 anos, que foi executado aqui em Rio Preto. A semana passada, a gente mostrou um adolescente de 17, que havia permanecido um tempo na Fundação Casa, e também um rapaz, se eu não me engano, de 27 anos, também execuções. Quem São José do Rio Preto tem muitos casos como esse. Aliás, semana passada eu havia falado, a característica é da idade, muito jovem, né, a vítima desse tipo de caso. A gente continua acompanhando a investigação da polícia, tá bom? Muito obrigado, Joyce, recebeu os detalhes ao vivo, aqui no Primeiro Impacto Interior. Vamos abrir a nossa janela da dica comercial. Ah, um recadinho especial para você. Agora tem recado. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom! Ó, vamos agora colocar a participação do público de casa, né? O pessoal que está mandando mensagem, aliás, muito obrigado, viu? Ó, está enchendo a nossa caixa de mensagens. Maria Santos, bairro Colina, Birigui, alô, Birigui! Terra do Calçado Infantil. Oi, Sandro Pires, Estou te assistindo, manda alô pra mim. Alô, Maria! Vamos lá, mais uma, mais uma. Vamos lá na agilidade, porque tem muitos. Adriano, Valparaíso. Bom dia, Sandro, tudo bem? Estamos aqui acompanhando seu programa. Nisse, Adriano, parabéns, sucesso nessa jornada. Obrigado, Adriano. Silvio Mazzaro, de Presidente Prudente. Ô, Silvio, há quanto tempo, hein? Estou ligado no Primeiro Impacto. Uma ótima semana, abençoado. Estamos juntos. Jardim Colina, lá em Prudente. Ana Maria, de Rio Preto. Sandro, tenha uma abençoada semana. Estou aqui ligadinha no seu programa. É nosso, é nosso. Vamos lá. Arlindo Soares, também de Prudente. Sandro Pires, parabéns pela programação. Nota mil, valeu. Vamos lá, próxima. Rita de Cássia, de Birigui. Bom dia, Sandro, parabéns. Seu trabalho brilhante, obrigado. Sempre buscando a sabedoria de Deus, né? Flávio, de Santa Fé do Sul, manda um abraço. Aí, Sandro. Alô, Flávio. Ah, que abraço aqui, quebra costela apertado pra ti, tá bom? 11h45, continue participando com a gente. O WhatsApp é fácil, 17981278656. Você pode comentar o conteúdo do programa, mandar mensagem e também mandar sugestão de reportagem, inclusive com vídeos. Tempestade em Rio Preto. Vento derrubou várias árvores. A gente já viu no início do programa, né? Mostrando a igreja aqui na Redentora. Mas várias árvores, postes caíram. Aliás, ontem, 25 mil pessoas ficaram sem energia durante o período. E daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui pelo SBT. Vamos lá, sempre juntos, ó. 11h49, tô aqui juntinho com você. Não me perde, não. Tô aqui no ar, tá bom? Esconde o controle remoto aí. Não me perde que eu tô aqui. A gente volta a falar sobre os estragos causados pela chuva e vento fortes de ontem aqui em São José do Rio Preto. A Melissa Alcântara mostrou a destruição da igreja católica da Nossa Senhora do Sagrado Coração da Redentora. E agora está em outro ponto, porque ontem, Melissa, cerca de 25 mil pessoas ficaram sem energia durante um período, né? Como é que tá aí o rescaldo desses estragos, principalmente de muros, árvores caídas? É com você. Pois é, Sandro. As equipes aí da Secretaria de Serviços Gerais estão desde ontem à noite trabalhando intensamente para dar conta aí de todo esse trabalho que tem, não é? Por conta dessa ventania forte que ocorreu ontem à tarde aqui em São José do Rio Preto. E a previsão é de que só terminem aí, só finalizem tudo isso amanhã pela manhã. E nós estamos em um ponto aqui na Marginal, bem no entroncamento das rodovias BR-153 com a Washington UIS, que foi um dos pontos mais atingidos por essa ventania. Aqui também os moradores ficaram sem energia. Inclusive, eu tava saindo ontem à noite da missa, aqui tava tudo escuro, o Silvinho tá mostrando ali o poste caído, tem um buffet infantil bem pertinho aqui e a gente passou e viu ali os convidados todos do lado de fora. Aquilo, a gente fica chateado, né? Porque se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar do aniversariante, pra criança não adianta restituir dinheiro, não adianta restituir nada. Ela queria ali a festa, ela queria aproveitar e realmente teve todo esse transtorno. Nesse trechinho aqui, pelo menos seis árvores caíram, inclusive uma tava interditando toda a Marginal, não tinha como passar. Ontem eu flagrei, inclusive, motoqueiro, motorista, desviando pela calçada pra conseguir seguir na via. E eu vou reforçar aqui com relação aos postes, a fiação, quando ficam caídos. A gente tava conversando agora há pouco com o Coronel Lamim e ele falou do cuidado que as pessoas devem ter porque esses fios podem estar energizados e causar aí um acidente grave. Agora há pouco, duas mulheres passaram por cima desses fios. Então a gente reforça aqui pra que as pessoas tenham muito cuidado porque pode causar sim um acidente e uma coisa que pode parecer inocente acabar de uma maneira terrível. Em toda a cidade, Sandro, foram pelo menos 60 árvores que caíram, três muros também desabaram. A gente mostrou os estragos ali na Igreja Redentora, em vários pontos aí da cidade, na Avenida Potirendaba, na Avenida Faria Lima, aqui nesse trecho que a gente tá pertinho do bairro Mansur Daúde. Então foi pouco tempo, uma ventania muito forte que trouxe aí todos esses estragos, mas felizmente nenhum ferido, como a gente já adiantou aqui no início de jornal. O transtorno realmente é agora o rescaldo pra dar conta de limpar toda a cidade e a população que ficou sem energia tem um pouquinho de paciência, não é? Cerca aí de 25 mil pessoas que ficaram sem energia tem um pouquinho de paciência até que eles consigam dar conta de todo esse trabalho, Sandro. Ô Melissa, eu não sei se você tem essa informação, só pra gente concluir aqui, ainda essas pessoas estão sem energia ou já foi restabelecida? Porque o que a gente viu ali é um poste caído, eu até queria, não sei se você tem essa informação, se não tiver, tudo bem, a nossa equipe vai atrás, mas é fio de energia, corre energia. Ali ou é internet o que tá ali no chão? Porque se não a gente vai cobrar a concessionária de energia pra ir lá, pra retirar isso daí, porque se não oferece um risco, né? A gente entende, são várias ocorrências na cidade, mas o pessoal tem que atuar de forma mais intensa. Só confirma isso pra mim. Olha, Sandro, com relação ao restabelecimento da energia, a maioria das pessoas já teve sim a energia restabelecida. algumas ainda vão ter que aguardar um pouquinho, as equipes estão nas ruas aí pra dar conta desse trabalho. Agora, com relação à afiação aqui, onde a gente tá, todos os fios estão numa altura muito baixa. Então, o perigo existe por aqui, não tem como saber se tá ou não a energia ligada nesse momento. Tá certo, a gente vai atrás dessa informação também. Muito obrigado, viu? Melissa, correndo a cidade, essa é a equipe competente aqui do primeiro impacto interior. Você já teve problema com o aparecimento de morcegos em casa? Eu tenho medo. Olha, só de falar já dá arrepio. Sabia que essa época do ano favorece a presença desses animais? Em Presidente Prudente, só este ano, o Centro de Controle de Zoonoses atendeu 100 casos envolvendo morcegos. Por isso, a gente vai falar ao vivo com o Lucas Piccolo, saber sobre essa infestação e saber o porquê que esses animais aparecem mais nesse período. Lucas, o Batman tá solta. Sandro, isso acontece, isso, isso, isso acontece porque nessa época de mais calor, os morcegos têm o costume de voar e caçar mais. E claro, com todo esse calorão aqui no interior do estado de São Paulo, a tendência, infelizmente, é que esses casos aumentem, que os morcegos aí literalmente abram as asinhas. Além disso, também algumas espécies têm o costume de se reproduzir mais também durante as épocas mais quentes do ano. Inclusive, o CCC, então, da cidade de Presidente Prudente, CCC, que é o Centro de Controle de Zoonoses, divulgou um balanço em que eles perceberam que nos últimos meses houve um aumento de casos. A média por mês, Sandro, era de 13 casos de morcegos nas residências todo mês. Agora, a média são 26 casos mensais. Ou seja, a média literalmente dobrou nos últimos meses que fizeram aí mais calor. E o calor vai, o calor influencia, vai continuar aqui no interior do estado de São Paulo, então todo o cuidado é pouco aí para que a gente evite esses casos de morcegos dentro das residências. Ô Lucas, agora as pessoas precisam tomar algum tipo de cuidado, oferece algum risco aí o bicho para a gente? É, Sandro, são várias as orientações que têm como objetivo fazer com que nós, seres humanos, nos afastemos aí dos morcegos, porque muitas espécies podem ter algum tipo de doença que pode ser contagiosa aí para nós, seres humanos. Inclusive, a gente conversou com a supervisora do CCC, da cidade de Presidente Prudente, que nos detalhou, então, quais as orientações que nós devemos seguir. Vamos ouvi-la. Esse morcego, ele entrou na sua casa, ele está simplesmente voando. Então, procure abrir portas e janelas para ver se esse morcego sai da sua casa. Agora, se você encontrar esse morcego caído no chão, o que você faz? Mas, jamais utilize as mãos, né? Procure um balde, bacia, coloque em cima desse morcego, ligue para o centro de zoonose. E uma outra situação, você encontrou um morcego no seu quarto, né? Você sabe se esse morcego teve contato com você, se ele lambeu você através da saliva? Então, procure imediatamente uma unidade de saúde, porque aí você vai ter que tomar o soro e a vacinação. E uma outra situação também, se esse morcego tiver caído, se você tem um animal, um cachorro, um gato, enfim, que pegou esse morcego, você também fale para o seu veterinário, né? Além do CCC. Tá aí, então, as orientações da supervisora do CCC de Presidente Prudente. Fica aí, então, vamos reforçar. Caso você encontre dentro da sua residência esse morcego vivo, Sandro, abra todas as janelas, você que tem medo, principalmente, abra todas as janelas, abra as portas também, para que ele voe para longe e a gente não tenha mais preocupação com esses casos de morcego, que podem, claro, transmitir doenças, como a supervisora nos lembrou. É, a gente não pode matar, agredir, mas abre lá e sai de casa e manda, vai voar esse bicho. Agora, eu estou imaginando a cena que a coordenadora aí do CCC falou, se você encontrar, vai saber se ele não lambeu você. Meu Deus, você é um morro do coração. Você já imaginou, Renatão? Ah, hein, Lucas? O morcego lambendo a gente à noite, Deus me livre. Eu até tenho um infarto lá. Não posso nem pensar. Nem pensar. Muito obrigado pelas informações. Já dá até medo de assistir o Batman. Vamos lá, vamos seguindo. Obrigado, Lucas. Você que está aí em casa. Olha, tem mensagem do WhatsApp. O povo vão participando com a gente. Você sabe que de segunda-feira o nosso programa é menor, é igual um coiso de porco, é curtinho. Mas estamos aqui, colocando todas as notícias dentro do carro nosso. Aparecida de Rio Preto, bairro Eldorado. Bom dia, Aparecida. Que bom estar aqui na emissora do meu coração. Olha só. Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Valdete, de Aparecida do Taboado. Já estamos aí, né? Passando a divisa. Já estão lá no Mato Grosso do Sul. Que bom ver você. Temos em sintonia em Aparecida do Taboado. Sua Valdete. Ô, Valdete, estamos ligados aí junto com a gente. Ricardo de Santo Antônio, do Aracanguá, sempre participando. Excelente trabalho. Bom dia, obrigado. Rosalina de Aracatuba, Sandro Pires. Eu gosto muito do seu programa. Sou sua fã. Obrigado, Rosalina. Beijo no coração. Francisca de Birigui. Como sempre, o seu programa está ótimo. Que maravilha. Sônia de Rio Preto, bairro Boa Vista. Sandro Pires, acompanha o seu programa todos os dias. Abraço. Obrigado, Sônia. Valeu pela mensagem. 11h59. Olha, obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira. A gente tem uma semana inteira pela frente. O primeiro Impacto Interior de hoje termina aqui. Amanhã a gente volta a partir das 11 horas da manhã com todas as principais informações de Rio Preto e região. E aí